Bom dia pessoal, hoje o dia foi super corrido, eu não tive tempo de falar com vocês, mil desculpas A gente veio fazer compra e como também tem o Mickey Not So Scary à noite, a gente decidiu fazer as compras agora de manhã Então são quase duas da tarde, a gente precisa correr com tudo para chegar a tempo no hotel e se arrumar para o Mickey Not So Scary Em relação ao dólar está a quatro e poucos reais, eu não sei se está valendo muito a pena fazer compras Mas tem coisas que estão muito baratas ainda, tipo 10 dólares, 15 dólares, então dá para levar Mas não dá para fazer aquelas compras que a gente fazia ano passado ou ano retrasado Porque a diferença é gritante, assim, de um ano para o outro Por exemplo, por ser troca de estação, a gente tem a Clearance, uma parte onde as pessoas querem se livrar mesmo das roupas na Tome Que está a 10 dólares, então acho que vale super a pena, por exemplo E aqui você consegue até uns cupons de desconto como turista, então acho que vale muito a pena pegar esses cupons Porque com dólar caro, desconto é sempre bem-vindo, né, para tentar pagar o menos possível Mas, por exemplo, a gente acabou de sair da loja da Gap, a loja da Gap, coisas masculinas não valiam muito a pena Por mais que tinham 30, 40% de desconto, sairia, sei lá, de 25 a 30 dólares, então é meio salgado A gente compra por esse preço no Brasil mesmo e coisas boas também Mas a Tome, acho que é uma das lojas que valeu muito a pena, mas para a sessão masculina Sessão feminina nem tanto E na Gap, a sessão feminina foi muito boa, então acho que valeu super a pena Hey, hey pessoal! Estamos chegando aqui no Magic Kingdom Para curtir o festival do Mickey Not So Scary Eles abrem o parque agora às 4 horas da tarde, mas o evento em si começa às 7 da noite Onde as pessoas doem fantasiadas, ou pelo menos 70% dos adultos E quase 100% das crianças para curtir o Halloween mesmo, aqui em outubro Aqui os americanos são bem fiéis em relação ao Halloween, eles curtem bastante E eles distribuem doces, brincam com as pessoas, tiram fotos, isso é super legal Acho que vale super a pena aproveitar esse momento aqui americano Que é o Halloween aqui nos Estados Unidos A gente vai pegar aqui agora o Monerail E já vimos bastante pessoas fantasiadas Dizem que até a noite muita gente vai chegar fantasiada também Vai ser muito legal, muito bacana Até mais! Como se falam, ele tem muitas pessoas fantasiadas também Porque hoje elas vão celebrar o Halloween aqui no Magic Kingdom Então, todas elas vêm para comemorar e para festejar o Halloween Eles fazem aquelas festinhas de trick-or-treats Você ganha doce, os adultos e a nossa família, eles podem pegar doce também E aqui está tudo bem feitado com a companhia deles, eu acho que é muito legal E aqui está tudo bem feitado com a companhia deles, eu acho que é muito legal Gente, foi impressionante, mas todos os brinquedos quebram comigo Esse já é o terceiro que quebrou hoje É o Quebrou da Pequena Sereia, o How to Invention A gente ficou um tempão parado e agora nós estamos parados aqui no Buzz Lightyear Sério, é muito azar Estamos aqui sem fazer nada, parado Estou vlogando para vocês no meio do brinquedo Até mais! E o mais legal do Halloween aqui é que você vê que todas as pessoas aderem a isso Então, existem famílias que estão todas fantasiadas com um tema Eu vi aqui agora há pouco uma família do Peter Pan Tipo, todo mundo assim, tinha a Tinker Bell, o Andy, todos, 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 todos E também agora há pouco acabamos de cruzar com a família do Frozen Então, tipo, tinha a Ana, a Elsa, aquele personagem principal lá, o Crystal Então, assim, é muito legal as pessoas aderirem a essa ideia, entendeu? E a família junto, assim, para divertir as crianças E às vezes não tem nem criança na família, é isso que é o mais incrível Nós estamos aqui onde fica o Castelo da Bela e a Fera Onde eles fazem os almoços de reserva também E o Rafael tinha reservado durante meses antes um jantar aqui Então, possivelmente, eu vou estar filmando para vocês lá dentro E vai ser super legal Foi muito difícil conseguir essa reserva de verdade Porque você consegue uns 6 meses de antecedência E a gente teve que entrar todos os dias Porque se esgotava muito rápido É tipo show, sabe? Esses shows que a gente demora para conseguir Então, foi bem difícil, mas nós conseguimos Então, vou levar vocês comigo Até mais! Estamos entrando aqui para almoçar com a Bela Fera Como eu disse, foram convites E ficamos quase 6 meses no jantar Demorou muito tempo Muito tempo Muito tempo Muito tempo Muito tempo Não! Não, não se preocupe Não! Não, não se preocupe Não, não se preocupe Oi pessoal, a gente está aqui no salão mesmo da Bela e a Fera Como vocês podem ver, olha E aqui é para jantar mesmo Você faz o convite com 6 meses de antecedência no site do Disney Experience E tem vários lugares muito legais aqui para conhecer Tem a Bela e a Fera para tirar foto As comidas são parecidas com as do filme E assim, é perfeito todos os mínimos detalhes Aqui, olha Como você pode ver, é uma sala de quadros Você vai encontrar os quadros da Bela e a Fera Perfeitos No lado que a gente almoçou a gente encontrou a rosa Com as pétalas caindo E os quadros fiscavam Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês Eu não sei se a imagem ficou boa Porque estava muito escuro Sobre o almoço Sou fria O filme O filme Esse é o sério A Pirate Life 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 Então, lembra que eu falei pra vocês que eles distribuíam doce aqui? Tem uma fila gigantesca e nós estamos passando por elas pra pegar os doces nas sacolinhas. Então, pra tudo. O americano gosta de fila, né? Então tem fila pra absolutamente tudo. Mais um brinquedo quebrado. Mais um brinquedo quebrado. Essa vez ficou uma música emocionante. Gente, é quase meia-noite e nós estamos ainda no parque e eu vou aproveitar pra me despedir de vocês. Tchau, tchau! E agradecer a vocês que assistiram esse vídeo até aqui, cliquem no curtir se vocês gostaram e até breve. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas faz uns três dias que a gente tem sido um dos últimos a sair do parque. Hoje não podia ser diferente. Como vocês podem ver, o parque tá vazio. Já é quase uma hora da manhã e a gente ainda tá no parque. Provavelmente vamos ser uma das 20 últimas pessoas a fechar o parque. O que é bom, porque a gente não sabe onde tá o carro e acha fácil no estacionamento, porque só tem o nosso. Então, é muito tranquilo e a gente aproveita do começo ao fim, porque somos um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Afinal de contas, né? O dólar tá caro, a gente tem que aproveitar e assim é mais legal também.